É, baile de hoje uma cana, cá no baile do lojinho a todos no pulo ao pé. Sapatos e sapatões gastam-se até aos cordões. Vamos lá ver como é que é. Vá, baile! Quer ver toda a gente a passar? Mas só custou ainda os dois, só me fica sem cantar. Mas só o tempo a não chegar, eu também quero dançar. Quer vir ao bailarino, esta noite vai ser minha. Vou mandar que a passeja lá no baile do lojinho. Este gato está maluquido e parece firminha, parece gritar. Mas não sei a lojinho, a lojinho que me faz lojinho. Até o baile acabar, já se corta amanhã, esta gata não é para lá. Bravo! Malário! Com banheiros, folgações, meninas é só escolher. Pode-me escritar umas belenas, quem pela já está nasceu. Pode-me ir a pé ou de caro, não tem medo da rião. Só para ouvir o lojinho a passar, pode-me irão. O que é que é? Este gato está maluquido e nem parece firminha, parece gritar. Vamos sair da lojinha, a lojinho que me faz lojinho. Até o baile acabar, já se corta amanhã, esta gata não é para lá. Oh i oi 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 oi-oi oi oi-oi... E agora não sei o que é... Ai 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 ai... Ai 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 ai... Ai 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 ai... Uh! Ai 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 ai... Vai lá! Ai, se eu pudesse, você que tem São os milionários, são os milionários Para volta Ai, se eu pudesse, você que tem Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai É preguiço na marina É preguiço de fundo na mar É preguiço na crioula É preguiço de fazer a cria É preguiço da marina É preguiço de fundo na mar É preguiço da maria É preguiço da maria É preguiço da facer cria A todo lado sabe que pedirá pra ser frio Muito bem dan Gonçalves ou não sabem que pedirá pra ser frio Todo esse dia é louçado ou não sabe que pedirá pra ser frio Oi, 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 oi Oi, 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 oi